Meus amigos, estou aqui na FIP aqui, na ala de dentro aqui, na feira coberta, olha só o luxo que é esse aqui, perfeito, perfeito, né? Estamos aqui, são várias peças aqui, topaz ou água marinha? Água marinha? As peças que temos aqui também, várias peças aqui de cristais com cabelo que falam, com lodo, fantástico meus amigos, peças extraordinárias aqui, a feira aqui é gigante, gigantesca, Outras variedades aqui de papais imperial, peças aqui, coisas fantásticas mesmo, só gemas, olha só essas esmeraldas aqui, Aqui, turmalinas, turmalinas, várias águas marinhas aqui, olha só pessoal, que coisa fantástica, água marinha aqui, linda, linda, linda aqui, Muitas variedades, cristais, plantinhas, turmalinas, uma peça de berilo gigantesca também, Fantástico meus amigos, olha só, esse vídeo vai ficar um pouquinho diferente aqui, porque estou fazendo ele com a câmera que vocês não conhecem, é de celular, então fica um pouquinho tremido, Mas eu não posso perder a oportunidade de fazer esse vídeo aqui, olha só, olha só, fantástico meus amigos, fantástico, Aqui são várias águas marinhas, turmalinas gigantescas aqui, olha só, essa aqui é a purpurita, Vários gemas aqui, olha só, várias gemas aqui, olha só, isso aqui são, se não me engano são lapidolitas, olha só, Olha isso meus amigos, que fantástico, espécies selenitas e aqui a feira é gigante olha o tamanho desses cristais de quartos aqui brutos fantástico, fantástico as minigruzes olha aqui, as minhas preferidas aqui, são as águas marinhas brutas aqui são morganitas muito lindas são prontas, pessoal, de cristais aqui são colares joias já prontas mas vou passar para vocês aqui, as áreas de pedras muscovita olha essa peça, que coisa incrível muscovita amarela cristais de jacaré e seguindo aqui em frente aqui são pedras com lodo tem um amigo que acabei conhecendo aqui olha que incrível, meus amigos, essas pecinhas girões, olha só essas magníficas essas magníficas cabochões são tantas gemas muito bonitas eu estou com um lote lá dessas aqui com 800 quilates lá que eu trouxe você está vendo são tantas gemas tantas gemas que a gente perde meio que perde o rumo aqui, tá? muitas coisas já são as gemas calibradas olha a variedade muitas coisas aqui é o local que você faz os laudos aqui, ó são rotilos quartos com rotilo muito mais muitas quantidades são muitas coisas meus amigos a infinidade infinidade de gemas vários estandes aqui, ó muitas dendritas tá quanto que lata a dendrita? é assim? é isso aqui é pirita é pirita 5 reais 5 reais e a dendrita? 5 também 5 reais também? eu tenho mais barato lá de dentro olha a gema olha as variedades que coisa mais incrível de gemas cada peça é mais linda que a outra gemas gemas menores ametista lapidação fantasia muitas coisas vamos lá mostrar uma peça pra vocês aqui aqui tem uma peça gigantesca aqui olha só gigantesca as plaquinhas de tomalinas fantásticas hein? tadinho rapaz essa imagem tá tremendo olha só olha as tomalinas meus amigos canudinhos olha esse canudo de tomalina aqui olha o tamanho tem um valor incalculável de pedras aqui só nessa bandeja aqui olha o valor incalculável de pedras águas marinhas águas marinhas olha a cor dessa águas marinhas é com zita né? zita lindas 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 já calibradas, de tumalinas fantásticas tem uma metiça aqui, a mais bonita que eu vi até hoje na feira, agora são essas aqui um lote incrível, de metisques possivelmente são essas mesmas que estão aqui essas lapidades são as mesmas que estão aqui aqui já são as joias prontas, olha fantástica as esferas para essa peça aqui está fantástica meus amigos, olha só linda, 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 linda perfeito lotinhos de ametistas valeu, obrigada aqui são as tomalinas negras, lindas né peças aqui de hematóide, gigantesca que material que é esse? rosa vermelho rosa vermelho bonito bonito é diferente mesmo, bonito hein posso pegar? para ver ui ui pesado hein rapaz, que peça linda hein incrível isso é lindo isso é fio de selenita que tem lá dentro? é 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 dourado lindo, lindo, lindo obrigado de fiz filme aqui meu outros materiais mais bonitos aqui grupos bonitos BI Hak durable Bateriais do Deixe, Feliciados, Imperial, O imperial. Os imperiais maiores aqui. Os caludinhos de turmarinos. Mais turmarinos aqui. Diferenciado pessoal, aqui a feira é diferente da feira lá fora. Olha só que monte de peças incríveis. Diferenciado. Olha aqui pessoal, que coisa mais linda. Olha o tamanho dessas gemas. Diamante e furinho. Essa aqui sim. Jacaré. Carizão. Aqui são os pequenos crânios. Legal. Fantástico. Olha esse crânio ametista. Esse aqui é um crânio de ET. Aqui. E você não acredita. O que é para o que? Amigo, está vendo o que? Quanto que sai cada... é para o pilate? Qual grandinho, grandinho? Uma peça ou... É para o peça que vende ou é para o peso? Não, é para o peso. Para o peso. Quanto que é? Peça aí? É, no caso saiu uma peça. É, no caso saiu uma peça. Aqui as varinhas diametistas. As potinhas. Várias peças aqui de cristais. Olha só. Giro ainda. Quantas elas giram? 180 reais. 30 dólares. 30 dólares. 30 dólares. 30 dólares. Obrigado. Olha aqui outra. Aí tem as maiores, amigo, ó. Olha essa peça aqui. Do quarto escudo. Fantástico. Os pastais gigantescos, amigos. E agora... Olha esse aqui. Gigante. As esferas, as pontas. Muito materiais. Aqui também, ó. Fala, doido. Vai lá, olha lá. Bonita. Aí tem uma peça gigante aqui também, de cristais. De cristal. Olha aí. O tamanho. Gigante. Gigante, gigante, gigante. Meus amigos, ó. Olha o tamanho desse jacarezão aqui, ó. A peça de quartos. Tem o nome de jacaré. Deve pesar uns 200 quilos. Tem outros aqui também, ó. Gigantesca. E aqui em cima aqui também, ó. Muitas peças, ó. Olha os detalhes. Fumei, né? Pontinhas. Peças lindas. Fumei, né? Pontinhas. Peças lindas. Peças lindas. Peças lindas. Não saiu aí, não. Peças com o coxunido. Peças com o coxunido. É que o coxunido preparou? É isso. É isso. É isso, hein? As ruas aqui cheias de turmarinos aqui. As vozes. Aqui são as águas marias. Esmeraldas. Olha aí meus amigos. Olha essas esmeraldas. Esmeraldas praziolitas. Aqui já são as joias prontas. Do outro lado aqui são as esmeraldas. Milimetradas olha. As caixinhas cheias de esmeraldas. Várias gelas. Aqui é morganita? Morganita, sim. Aqui também é morganita? Sim. Um, dois, dois. Mais esmeraldas. De novo as pecinhas aqui, que também tem aqui dentro. Os covinhos. Tem uma caixa ali? Tá aqui mesmo? Tem uma caixa ali. Tem uma caixa mais simples. A minha mãe é de Karatinga. Tem uma caixa mais? Tem uma caixa mais? Cervoriana, inferior, aí tem a localização que foi retirada lá no Marrocos, né? Qual coisa mais? Isso aqui é pra colecionador que gosta mesmo. Olha os olhos dela. Eu pedi pra você tomar uma jornada com essa peça bem feita. Meus amigos, tem umas peças bem diferenciadas aqui. É. Tá, acho que sim. Tá. Tchau. Tchau. Estopazes. Tchau. 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 você já conhece a gente já conheço já se vocês vão aparecer no youtube lá no canal no youtube lá junto e misturado gemas beleza eu vou seguir lá segue lá ligado marca a gente lá tá bom show fantástico trabalho meus amigos olha só a bruta gigantesca aqui pessoal mais uma estrada aqui são as turmalinas plaquetinhas muitas turmalinas rubelitas e aqui as esmeraldas as esmeraldas mesmo que são as tu olha aquelas peças de esmeraldas o tamanho daquela peça aqui as variações de quartos mais uma variação de cores aqui gemas aqui são cabochões olha as gemas olha as gemas olha as gemas e de novo aqui olha só isso aqui é fantástico também elas brutas lá atrás e elas aqui ó rapidadas são estopazes fantásticos vamos ver aqui nós temos os pistais quartos rosa bruto muito corado espécies formadas aqui meus amigos aqui meus amigos isso aqui se eu não me engano é uma peça de âmbar resina natural das árvores fantásticos fantásticos e aqui esmeraldas de novo com esse nome empresário né aqui são pecinhas aqui em pedras brutas também desenhado aqui ó desenhado aqui ó nossos relevos né corujinhas o único que tudo vê pra quem sabe e conhece tigres várias pecinhas tudo aí em pistais pistais opalas lindas lindas essas opalas aqui também aqui ó várias esmeraldas os conjuntinhos já ó as turmalinas uma unidade agora essas aqui meus amigos essas turmalinas aqui ó bicolores são as bicolores muito lindas muito lindas aqui também ó outras pedras peças brutas também aqui ó agora eu vou mostrar pra vocês aqui os estopados imperial aqui ó estão muito bonitos e aí está o mestre aí ó dá uma roupa junto misturado hein mestre o mestre das pedras rei das pedras top demais hein está aqui junto e misturado amigão fizemos aqui agora aqui muito lindas meus amigos meus amigos olha que peças mais incríveis aqui que eu achei aqui de topazio olha isso fantástico 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 aqui também tem as de lago marinho ó tem essas pecinhas aqui que coisa sensacional meus amigos olha isso de dentro da rocha peça encaminho de água de turmalina as pecinhas aqui essa peça aqui é incrivelmente bonita né olha isso dentro da rocha ela brotou aqui ó não sei o nome desse daqui vou ser sincero com vocês o cara está atendendo o pessoal ali aqui agora olha isso aqui meus amigos olha esse canudão aqui de turmalina dentro da rocha vários canudinhos de turmalina fantástico fantástico meus amigos Grande abraço!